Assim que uma pessoa morre, genes são ativados no seu corpo? Bem-vindo ao Naruhodo, um podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Hoje é dia de analisar como um estudo científico foi divulgado para o grande público. Altair, hoje eu escolhi para você uma matéria que deu no site da Exame em junho deste ano, 2016. O título diz o seguinte, assim que morremos, genes são ativados no nosso corpo. E a matéria diz, cientistas da Universidade de Washington descobriram que, após a morte, centenas de genes começam a funcionar. E que essa atividade toda continua por pelo menos 48 horas. A pesquisa, conduzida pelos biólogos moleculares Peter Noble e Alex Positchkov, e relatada pela revista britânica New Scientist, acompanhou a atividade no núcleo das células de peixe zebra e camundongos, depois que os bichinhos bateram suas metafóricas botas. Eles mediram a concentração de mRNA ou RNA mensageiro, o mensageiro do gene para avisar a célula para ligar as máquinas da fábrica de proteínas. Como previam, o mRNA diminuiu progressivamente na imensa maioria dos genes, mas em algumas centenas deles houve picos pós-mortem. Acho que aqui já é o suficiente, não é, para comentar? Sim, sim, já. Então, você, Altair, acessou o estudo científico ao qual a matéria se refere. Sim. A gente vai colocar o link, tanto da matéria da exame, quanto do artigo científico original, para você também poder acessar. Então, conta para a gente, o que foi bobagem e o que foi correto nessa matéria da exame? Então, o artigo científico em si é bem interessante. Ele estabelece uma nova área dos estudos de biologia molecular, chamado Thanatotranscriptômica, que é uma área bem interessante da biologia molecular, a transcriptômica, só que aí aplicado à morte. O que é isso? O que é essa transcriptômica? Então, transcriptômica, o nome sai de transcrição. Então, quando um gene é ativado, ele cria uma cópia dele mesmo, e isso é o RNA mensageiro, esse RNA mensageiro caminha um certo percurso lá dentro da célula, e aí ele pode ajudar a... Sabe quando você tem uma fábrica em que você vai fabricar um carro? Você tem que fazer várias cópias do mesmo carro. Você não tem um molde, um molde que prensa, por exemplo, uma chapa de metal. Esse molde é a base, a matriz. A matriz é o DNA. A chapa de metal que você vai modelar é o RNA mensageiro. Então, essa matriz bate na chapa e cria uma cópia. Essa cópia vai em outro lugar e depois ela cria uma cópia dela mesma. Certo. E essa cópia dela mesma vai ativar outras estruturas que produzem proteínas. E aí as proteínas têm certas funções, às vezes produzem enzimas, enfim. De uma forma bem simples, o trabalho basicamente é esse. A transcriptômica mostra o seguinte. Normalmente um gene pode regular a produção de uma proteína, de uma enzima, de várias. Então, é uma área da biologia molecular que tem crescido muito. É como, por exemplo, o meu padrão de transcrição é diferente do seu. Então é como se fosse um RG para cada pessoa. Cada pessoa tem um padrão de... É como se tivesse uma fábrica. A minha fábrica de enzimas é diferente da sua. Certo. Cada um tem a sua e a única. Isso, e tem um padrão. Então, por exemplo, uma área muito interessante dessa transcriptômica é você produzir remédios específicos para o indivíduo, não para a doença. Entendeu? Então tem impacto muito interessante. Não bobagem, mas a inconsistência do trabalho do artigo não original, do artigo da Exame, é que, se você pega o título, assim que morremos, genes são ativados no nosso corpo. Tem uma coisa que o artigo da Exame não fala, que é o que é morrer. Qual a definição de morte? Essa definição é extremamente difícil. Então, por exemplo, perguntando para você, Ken, se você vê alguém estirado no chão, como você sabe que a pessoa morreu? O que você faria? É, pelo meu conhecimento de leigo, eu sei que existe a parada cardíaca, quer dizer, você checa o pulso e vê se o coração está batendo, esse é um jeito de caracterizar a morte. Se não estiver batendo? Você pode ver se ela está respirando e também tem a chamada morte cerebral, mas a morte cerebral eu não consigo detectar sem algum tipo de aparelho. Então, na década de 50, por exemplo, 60, as pessoas tinham uma definição de morte parecida com essa. Se o coração não está batendo, a pessoa não está respirando, ela morreu. Porém, foi desenvolvido o CPIAR, que são os métodos de ressuscitação. Isso quer dizer que a pessoa morreu e voltou à vida, ela ressuscitou? Então, o problema está na definição de morte. Certo. Então, quando uma pessoa está inerte, sem respirar, sem pulso, com o coração parado, ela pode estar morta ou não, você não sabe ainda. Entendeu? Então, depende da técnica de ressuscitação que você vai fazer, se ela volta ou não. Não existe morte clínica nesse momento ainda. A morte clínica é caracterizada pela morte cerebral? Não só. Não? Não. Às vezes, por exemplo, aí tem muitas variações disso, mas tem casos em que, por exemplo, a pessoa está viva, ela tem pulso, o cérebro está funcionando, só que o coração não funciona mais. Então, a pessoa teve uma parada aguda, por exemplo, uma parada cardíaca aguda, não um AVC, mas teve uma parada grave. O coração realmente ficou muito comprometido. Então, a pessoa, entre aspas, está viva, só que mesmo ressuscitando, o médico, o clínico percebe que o coração dela não vai voltar. Então, ela vai morrer. Mas ela não vai morrer porque ela não tem condição de estar viva, mas sim porque o coração dela não tem condição de manter as funções. Mas nesse momento, ela ainda não está morta. Não. Ainda não. Então, por exemplo, o coração está parado e isso vai comprometendo as funções, porque o sangue não circula e ela passa a morrer por falência cardíaca. Entendi. Então, a definição de morte é bem complicada. E no artigo original, eles discutem melhor qual a definição de morte que eles estabelecem. Por exemplo, quando genes são ativados depois da morte, por exemplo, nesse caso, que o coração parou, genes são ativados aí. Mas a pessoa não está clinicamente morta, é só o coração dela que parou de funcionar. Certo. Entendeu? Então, é uma coisa um pouco óbvia. A notícia perde um pouco do sentido. No entanto, quando você olha o artigo original, os bichinhos, no caso foi com peixe e com rato, eles estiveram mortos. Então, o bichinho parou de ter as suas funções vitais, parou o coração, parou a respiração. Então, os caras guardaram o bicho 96 horas. É muito tempo. E aí, depois eles verificaram se havia ativação gênica. Qual que é a grande questão desse artigo, que é realmente muito interessante? Imagina que o presunto morreu, né? Você pega o presunto. Você guarda 96 horas, o bicho já vai começar a feder, né? Sim. Aquela coisa já está complicada ali, né? E mesmo assim, quando você faz uma biópsia e tal, ainda tem atividade. A grande questão desse artigo, que ele não põe resposta, mas é uma área muito interessante, é... Para você ter genes ativados, você tem que gastar energia. Você tem que gastar ATP. Claro. Da onde vem essa energia? Da onde vem esse start energético? Onde o organismo, depois de 96 horas morto, consegue ter reservas para ativar esse gene? Sim. Uma teoria, é uma teoria da regulação epigenética aqui que ele fala, é que talvez as próprias bactérias que a gente já tem no nosso corpo ofereçam essa energia, em certa medida. Então é como se fosse uma reserva que a gente tem. Que o corpo extrai das próprias bactérias que estão habitando naquele corpo. De alguma forma, que não se sabe como, né? Se isso for verdade, tem um impacto evolutivo interessante. Abrir muitas hipóteses para serem pensadas. Mas na verdade não se sabe. O artigo é interessante. A notícia deveria deixar isso claro, né? Que o problema não é quando você morre. O problema é de onde sai essa energia para gerar ativação de genes depois da morte. Onde que está essa bateria que falta, né? Então se você imaginar um computador. Quando você desliga o seu computador, ele não tem uma bateria interna? Que mantém o relógio, por exemplo, funcionando. É mais ou menos a mesma ideia. Onde que está essa bateria na gente? E esse artigo é sensacional por causa disso. E é uma coisa que a notícia da Exame podia ter colocado. Ela ficou muito mais focada nessa ideia do genes depois da morte. Para dar uma ideia, entre aspas, sensacionalista. De que pode ser que exista algo. E que a ideia do artigo original não tem nada a ver com isso. Mas no final do artigo da Exame, o repórter coloca uma coisa que eu achei interessante. A descoberta deixa ainda mais vaga a definição de morte. Cada vez fica mais claro que morrer é um longo processo. Que começa bem antes da data da nossa certidão de óbito. E termina muito depois dela. É verdade. Isso é realmente verdade. A morte não é um ponto, é um processo. Que começa com o nascimento, na verdade. É verdade. É o final de um grande ciclo. E lembre-se, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu? Você tem alguma pergunta? Você quer compartilhar alguma curiosidade? Você quer lançar algum desafio? Escreva pra gente. Podcast.arroba.narurhodo.com.br Repetindo. Podcast.arroba.narurhodo.com.br Então até o próximo Naruhodo. Tchau. Dô uma obrigatória. Naruhodo. E esse podcast é apresentado por p9.com.br